Transcrição e Legendas Pedro R. www.radiotrianon.com.br e às sextas-feiras, como você já sabe, aqui também pela bcctelevision.com, trazendo as informações, as notícias, os comentários, sempre a partir das 18h às sextas-feiras, também aqui na BCC. De segunda à quinta-feira, pela Rádio Trianon e também às sextas-feiras pela Trianon e pela BCC Television, quando a gente traz o Radar Paulista na TV, quer dizer, além do rádio, você tem também a TV com qualidade. Digital também de TV, a gente também fazendo um live pelo Facebook. Você que está no Facebook também, nos acompanha agora e acompanha ao vivo aqui no Facebook também, aqui no Facebook Renato Radar, facebook.com.br Renato Radar. Lembrando aí os telefones, né? Onde você pode participar. Telefone da Trianon, 2537-8101. Tá certo? Onde você deixa a sua crítica, a sua mensagem e sua sugestão. Tem também o e-mail. O e-mail você participa no radarpaulista.gmail.com. Tem o Twitter, twitter.com.br Renato Radar. E também você tem o Instagram. No Instagram você digita lá Renato Abuquerque 1 e participa conosco das redes sociais do Radar Paulista. Hoje nós vamos tratar do tema da carne fraca, a operação carne fraca que gerou aí uma polêmica danada durante esta semana. Vamos falar sobre essa crise que invadiu também as redes sociais. Uns criticando, outros ficando a favor do Brasil. E quem vai falar conosco daqui a pouquinho sobre esse assunto e sobre como gerenciar esse tipo de crise, né? Os governos, como que os governos podem gerenciar esse tipo de crise, as empresas e os próprios consumidores, os clientes, tá certo? Você vai acompanhar aqui a entrevista com a jornalista Patrícia Brito Teixeira que tá conosco. Ela que tá lançando o livro Caiu na Rede e Agora, né? Caiu na Rede e Agora a gestão e gerenciamento de crise nas redes sociais. A Patrícia que já já vai tá conosco aqui. Mas antes vou dar uma atualizada aqui nas informações pra você ouvinte, internauta e telespectador que me acompanha também. Tô aqui ligadíssimo também no Facebook fazendo um live aqui pros nossos internautas. A informação de hoje com relação à operação carne fraca é que Hong Kong anunciou nesta sexta-feira que vai retirar do mercado a carne brasileira supostamente adulterada e procedente de 21 estabelecimentos investigados na operação. Dos maiores mercados para a carne brasileira, Hong Kong já havia proibido no início da semana as importações da carne do Brasil, assim como a China continental. Autoridades afirmam que as exportações caíram de 63 milhões de dólares diários a apenas 74 mil dólares diários. Veja só a diferença dos valores aqui obtidos pelo Brasil. O secretário de saúde de Hong Kong, Kuo Wingman, anunciou a retirada completa de toda a carne fresca congelada e também da ave importada das fábricas no centro da crise. Ele disse, não pudemos eliminar completamente os perigos ocultos em termos de segurança alimentar, disse o secretário de saúde aos repórteres para explicar a sua decisão. O secretário ressaltou ainda que seis das fábricas afetadas no Brasil exportaram carne a Hong Kong e afirmou esperar que a ação devolva a confiança aos consumidores em relação à carne brasileira não proveniente das fábricas envolvidas no escândalo. O que é, sem dúvida nenhuma, uma perda gigantesca para o país, aqui estamos falando do Brasil, que olha só, tinha um faturamento diário em Hong Kong de 63 milhões de dólares, passando agora a 74 mil dólares diários lá em Hong Kong em razão dessa retirada do mercado da carne brasileira. Já, já nós vamos comentar esse assunto aqui com a jornalista Patrícia Abrito Teixeira. Antes nós temos também, como a gente sempre traz aqui no início do Radar Paulista, a notícia boa do dia, tá certo? E a notícia boa do dia trata do seguinte, uma notícia de saúde importantíssima para você aí também, olha só, cientistas testam tratamento sem quimioterapia para câncer do pulmão. Esperança, né, inclusive para pacientes com câncer se livrarem dessa doença, né, e se livrarem também da quimioterapia. Pesquisadores da Universidade de Salamanca, na Espanha, desenvolveram um novo tratamento chamado atóxico. O estudo usa nanocápsulas inteligentes capazes de reconhecer células cancerosas agindo diretamente sobre elas, especificamente em casos de câncer de pulmão. A técnica em estudo promete dar uma maior autonomia ao paciente em relação à administração do ciclo convencional dos medicamentos. O chamado experimento in vitro consiste no desenvolvimento de um inalador aerosol que funcione de forma convencional, sem gerar reações adversas ao entrar em contato com o tecido pulmonar. O experimento pretende diminuir a quantidade de remédios, reduzindo a toxicidade e melhorando os seus efeitos. A pesquisadora calcula que os testes em ratos devem começar em, no máximo, dois anos. Quer dizer, é uma notícia importantíssima para quem tem parentes, tem amigos, pessoas que sofrem de câncer e que possam vir, inclusive, a desenvolver, que no futuro tenhamos um tratamento sem a quimioterapia que causa danos dos mais terríveis para os seus pacientes. Bom, eu vou trazer agora, né, Luciana, vou trazer o quadro aqui de uma colaboradora nossa aqui também do Radar Paulista, a Sema Santos, Sema Santos que é consultora comportamental e participa às quartas e sextas-feiras aqui do Radar Paulista, trazendo suas dicas para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. E agora eu vou chamar, então, o quadro, né, Detox Sua Mente com a Sema Santos. Detox Sua Mente Transforme Sua Vida Com Sema Santos Detox Sua Mente Transforme Sua Vida Olá, olá, aqui é a Sema Santos da MyMindMaster direto da Austrália pra você. Hoje eu dedico o programa para o Wilson Farias Borges, que fez um comentário super pertinente sobre a minha habilidade em falar rápido e sem errar. Super obrigada, Wilson, eu vou aproveitar a tua observação para falar um pouco como desenvolvi minha habilidade de falar rápido e sem errar. Bem, eu sempre falei rápido, mas não tão rápido como eu falo agora. A minha fala sempre saía com palavras pela metade, eu literalmente comia as palavras, atropelava mesmo. E ainda por cima, eu falava demais. E isso acontecia também na minha escrita. Eu escrevia as palavras pela metade. Depois, quando ia reler o texto, não entendia na dica de nada. Daí, quando eu comecei a dar aulas de português para estrangeiros, já fiz isso e amava. Eu tinha que falar bem devagar para que eles pudessem captar os sons das letras, das sílabas, das palavras. No entanto, isso não me ajudou a parar de cometer erros quando eu falava rápido. Eu tinha uma certa frustração por não conseguir falar devagar. E isso afetou não só a minha comunicação em português, mas também a minha comunicação em inglês. Pois eu acabava cortando algumas sílabas de palavras e aí vocês já sabem que o resultado... Ah, uma porcaria. E o que foi que eu fiz para conseguir me livrar da minha inabilidade de falar rápido e não atropelar as palavras? Eu simplesmente utilizei as técnicas da programação neurolinguística e timeline therapy. E você deve estar se perguntando, mas o que é neurolinguística e timeline therapy? Como é que isso funciona? Numa definição rápida, a programação neurolinguística explora a conexão entre o nosso processo neurológico, a nossa linguagem falada ou não e as experiências que vivemos. É uma metodologia que objetiva a excelência, ou seja, ela nos auxilia a atingir os resultados que desejamos na nossa vida, criando assim modelos a partir de atitudes de sucesso. As técnicas de PNL, como a neurolinguística é conhecida, podem ser aplicadas em praticamente todas as situações. Como, por exemplo, se você quiser deixar de roer unhas, quiser parar de consumir um certo alimento, se livrar de algum medo de alguma coisa, por exemplo, de insetos, e até mesmo para dar um boost na sua motivação, dar um gás na sua motivação. Como, por exemplo, motivação para se exercitar, para aprender uma língua, para aprender um instrumento. Já a Timeline Therapy é um conjunto de técnicas que nos ajuda a desremover emoções negativas de eventos que aconteceram em algum momento do passado. Depois que removemos a emoção negativa que estava associada àquele evento, aquele evento então passa a não ter mais aquela carne emocional que tinha e, consequentemente, se torna sem importância. As técnicas de Timeline Therapy nos permitem ter uma percepção diferente de nós mesmos e também dos eventos que ocorrem nas nossas vidas. E ainda por cima, o foco fica muito mais acurado. Há um terceiro componente que também é essencial, a prática. Para que algo se torne parte da nossa vida, precisamos praticar, certo? Por exemplo, escovar os dentes. Aprendemos ainda pequenos e leva um certo tempo até que saibamos como escovar os dentes corretamente. E leva ainda mais tempo para escovarmos os dentes por nossa contra própria, sem precisar que nossas mães fiquem dizendo vai escovar o dente, vai escovar o dente. Em um determinado momento, a ação de escovar os dentes se torna automática. A mesma coisa quando começamos a comer com talheres ainda pequenos. Nós não temos aquela habilidade. Com o tempo, utilizando os talheres, nós vamos dominando o uso do garfo e faca, não é mesmo? Quando nós tomamos uma decisão de formar um novo hábito, nós levamos um tempo para conseguir que o mesmo se torne parte da nossa vida. Estudos mostram que para um hábito ser genuíno, ou seja, parte de nós mesmos, ele leva no mínimo em torno de 60 a 90 dias praticado todos os dias. No meu caso, depois de utilizar as técnicas de PNL e Timeline Therapy, eu consegui resultados mais rápidos e mais eficientes em menos tempo. Treinei minha mente e assim consegui que a minha habilidade a falar rápido, com clareza e pronunciando todas as palavras, se tornasse genuinamente parte de mim. Hoje eu transito tranquilamente entre o falar rápido e o falar devagar. Habilidades que utilizo na minha prática diária e com os meus clientes. E aqui no programa, dependendo do tema que eu vou falar, adapto a velocidade da minha fala para conseguir dizer o que eu quero no tempo que disponho. E você? Qual a habilidade que você gostaria de ter e que você acha que você não consegue desenvolver? Assim como o Wilson, coloque o seu comentário lá na minha página do Facebook, Sema Santos, MyMindMaster. Quem sabe o seu comentário não se torna o tema do próximo programa. E lembrando que estarei em maio aí com vocês no Brasil para administrar cursos, palestras e workshops. E me despeço por aqui com uma outra citação de Albert Einstein. A medida da inteligência é a capacidade de mudar. Fico por aqui rogando pela sua saúde e felicidade. Bye bye e até mais! A Sema Santos trazendo essas dicas aí realmente fundamentais para o dia a dia. A Sema Santos que tem essa experiência realmente na área comportamental, na área de neurociência. Ela que fala diretamente da Austrália. Sempre às quartas e sextas-feiras aqui com os nossos ouvintes e internautas. E na quarta-feira, então na semana que vem, a Sema volta com mais um quadro Detox Sua Mente. Tá certo? Bom, eu também tenho que falar aqui do meu patrocinador, o Reserva Cultural, né? Que é aquele complexo de salas de cinema que fica na Avenida Paulista. Um complexo realmente muito bacana. Com também um espaço gastronômico, um café gostoso, livraria, videoteca. Tem aquele bistrozinho para você fazer também um almoço de negócios. Um jantar com a família, com o namorado, com a namorada. Tem até aquela boulangerie, né? Onde normalmente, para quem vai ou já conhece a França, Paris. São aquelas pequenas padarias que existem em Paris. E também você encontra no Reserva Cultural. O que é também ali um pouquinho da cultura francesa. Justamente o foco do Reserva Cultural. Além daqueles filmes realmente que concorrem ao Oscar, filmes cults também para a sua audiência, né? Quando você aí, ouvinte, internauta e telespectador, pode conferir. Inclusive com as informações, né? As informações você obtém dos filmes no site www.reservacultural.com.br. E o cinema, né? As salas do Reserva, você também pode visitar no prédio da TV Gazeta, no Avenida Paulista número 900, a Reserva Cultural, que fica também no prédio da Rádio Trianon, também na TV Gazeta. É um prédio muito bonito, um prédio histórico da cidade de São Paulo. E além de assistir um belo filme, você tem toda essa estrutura cultural para se divertir com seus amigos e com a sua família. Tá certo? Além do Reserva Cultural, tem também o Mais Espaço e Lazer, onde você também faz aquele evento, aquela festa, aniversário, casamento, enfim, atividade que você curtir aí com sua família e amigos, no Facebook, se você quiser mais informações, facebook.com.br maisespaçoelazer e ainda o Ateliê Comunicação. Sua melhor comunicação com o mundo, também no facebook.com.br ateliêcomunicaçãosp. Bom, eu vou fazer aqui um breve intervalo, tá certo? E já no próximo bloco nós traremos então aqui a nossa convidada jornalista Patrícia Brito Teixeira conversando, falando conosco sobre a Operação Carne Fraca, né? Operação Carne Fraca, como eu disse aqui no início da Rádio Paulista, uma crise que invadiu também as redes sociais e é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui com a Patrícia. Já, já, segura aí, volta, volta conosco, já, já aqui no Rádio Paulista. Rádio Paulista Rádio Paulista A dica de hoje é sobre autoconhecimento. É importante investir em autoconhecimento, designar esforços para conhecer a si mesmo e suas emoções, para descobrir suas qualidades, descobrir suas capacidades, bem como os seus defeitos e pontos que podem ser melhorados para lhe tornar ainda mais competitivo. É ainda poder conhecer o mundo ao seu redor. Por isso é importante o feedback das outras pessoas, o retorno das outras pessoas sobre o seu comportamento, para que você possa comparar a imagem que você percebe sobre si mesmo e faça uma analogia sobre a imagem que os outros fazem sobre você. Assim, você vai poder realizar todas essas coisas e as chances de ter sucesso na vida e também no aspecto profissional só tende a aumentar. Saiba que o único responsável pelo sucesso na sua carreira é você. Então é importante que você conheça muito bem a si mesmo e trabalhe tudo aquilo que foi comentado sobre as outras pessoas. Bom, estamos de volta aqui com o Radar Paulista, nesta sexta-feira as pessoas aí já se preparando também para se divertir, final de semana chegando, mas também a semana teve algumas situações bastante polêmicas, principalmente no que diz respeito a um tema específico que é a questão da produção de carne no Brasil. E por isso houve uma operação da Polícia Federal, a Operação Carne Fraca, que acabou trazendo prejuízos enormes para a economia brasileira, dividendos no exterior, do ponto de vista da política econômica também do Brasil. As empresas sofreram desgaste, as empresas que produzem alimentos nessa área também sofreram diversos prejuízos. E para conversar conosco, nós trouxemos aqui uma especialista na área de gerenciamento, a jornalista Patrícia Abrito Teixeira, que lançou o livro Caiu na Rede e Agora, Gestão e Gerenciamento de Crise nas Redes Sociais, agora já na segunda edição, já está no lançamento da segunda edição, né Patrícia? Antes de mais nada, agradeço demais sua presença aqui e deixo aqui meu boa tarde, boa noite para quem vai assistir um pouco mais tarde. Depende como se você jantou, né? Esse é o parâmetro. Então, uma boa tarde, porque ainda nós não jantamos. Nós ainda não. Não jantamos. Então, e para você que já jantou, então aí, boa noite. Pois é, a gente está numa semana polêmica, né? Desde o finalzinho da última semana, a gente está nessa questão polêmica que é a crise da carne, crise da carne fraca, mas eu falo que é uma crise de confiança. É que no meio do caminho aí nós também tivemos todas as discussões em torno da terceirização, ou seja, foi uma semana bem intensa, aí quando a gente está falando aí de redes sociais. Mas eu vejo que o mais importante falasse que se é a crise da carne, crise da carne fraca, crise do setor de alimentos, né? Porque também teve a questão da paçoca, né? Outros alimentos estão sendo investigados, mas eu vejo o maior de tudo que nós estamos falando de uma crise de confiança. Alimento é muito sério, né? A gente está falando da nossa saúde. A gente está falando... A gente está falando também de saúde, qualidade de vida, e as pessoas que se alimentam, muitas vezes você falou a palavra certa, né? Confiança, quer dizer, com qual credibilidade agora o consumidor vai até o Astog comprar um quilo de carne? Ele fica com aquele ponto de interrogação enorme na cabeça. Mas, Patrícia, eu gostaria de, até para deixar bem claro aqui para o nosso internauta, telespectador e ouvinte, que você é especialista nessa área, e que você tem se focado, gostaria que você falasse também, na área de redes sociais. Não é isso? Porque nas redes sociais hoje é onde as pessoas tecem os maiores comentários a respeito dessas polêmicas todas. Gostaria que você falasse também um pouquinho dessa questão, por exemplo, da rede social. Quer dizer, tem aqueles que, inclusive, pegam meio que pesado naquelas piadinhas, como a gente pode acompanhar aí durante essa semana, tem aqueles também que defendem, acham, olha, houve um certo exagero na operação, a Polícia Federal meio que meteu os pés pelas mãos, enfim. Mas, até antes de você falar, inclusive, da rede social, mas de uma forma geral, vou te perguntar o seguinte, qual a importância para que haja um gerenciamento de crise num momento como este? Eu sou um pouco caixias, vamos dizer assim, eu gosto de trabalhar muito antes da crise acontecer, certo? Porque a gente tem uma cultura brasileira, vamos ver o que vai dar, Deus é brasileiro e tudo dá certo, e não tem uma preparação, um planejamento caso a crise aconteça. Então, eu divido muito gestão e gerenciamento de crise. Por quê? Gestão de crise é todo o ato de você planejar para que a crise aconteça. Alguém que vai me contratar, vai querer que eu faça um serviço, vai dizer assim, não, eu vou contratar a Patrícia, eu quero que a Patrícia trabalhe comigo na crise. Não, você tem que trabalhar para que a crise não aconteça. A mesma coisa é seguro de carro, convênio médico. Você contrata o seguro de carro para você usar? O convênio médico para você usar? Só para fazer os seus exames de rotina? Então, é mais ou menos isso. Então, o trabalho estratégico, que eu falo estratégico, é as empresas que pensam antes da crise acontecer, mapeiam os seus riscos, previnem caso eles estejam para vir a acontecer, porque muitos riscos podem ser prevenidos. E caso tem riscos que você não consegue minimizar o seu impacto, eu vou gerenciar, eu vou pensar num planejamento. Quando a crise acontece, sim, eu vou fazer o gerenciamento. Para quê? Para conter a crise. E o que é mais importante no momento de gerenciamento? Eu tenho que dar as respostas certas. No caso, nós estamos falando da carne, quantas pessoas estão envolvidas? Nós estamos falando do público interno, nós estamos falando dos sindicatos, associações, o mais importante, família, porque nós colocamos alimentos na mesa. Sem dúvida. Agora, Patrícia, as empresas estão fazendo esse acompanhamento, como você disse, essa prevenção com relação a uma futura, uma possível crise? Não. O mercado brasileiro é um mercado ainda muito tímido. Então, se você pensa, um país que é referência em riscos, gestão e gerenciamento de crise, é os Estados Unidos. Tem pesquisas ótimas, livros ótimos, cursos maravilhosos. Por quê? Porque o americano, ele pensa em risco o tempo todo. Com isso, se eu penso em risco o tempo todo, eu não quero que alguma situação inconveniente aconteça. Então, eu previno isso. O brasileiro tem aquele jeitinho, né? Vamos ver o que vai dar. E a gente acha que isso é só nas pequenas empresas? Não. Nós estamos falando de médias e grandes, grandes empresas, que não sabem lidar. Porque o que é mais importante, que nem seguro do carro. Você vai lá, contrata, só que todo ano você não revê o seu seguro? Sem dúvida, é ali que você se preocupa com aquilo que pode acontecer. Nesse caso, como é que o administrador, seja da empresa, seja o próprio governo, porque nós estamos falando aqui num âmbito mais regional, mas se nós formos para o âmbito federal, as perdas são enormes, prejuízos. Quer dizer, se o próprio governo federal tivesse essa preocupação na questão de gerenciamento de crise, talvez o buraco não tivesse sido tão grande no aspecto econômico. Como que ocorre o gerenciamento? Como que as empresas devem se preparar para uma crise? Então, primeiro de tudo, mapear os riscos. Reconhecer que o seu negócio possui risco. Todos os negócios possuem risco. Não existe negócio sem risco. Primeiro de tudo, reconhecer os riscos. Para, a partir disso, eu me preparar. É sempre parte desse princípio. Quais são os riscos? Quais são os riscos do meu negócio? Quais são os riscos do setor? Isso, os riscos fazem parte. Com isso, eu consigo me preparar. Quando a crise acontece, então, assim, não conseguir conter a crise. Quando a crise acontece, eu preciso dar respostas rápidas para os diferentes públicos. A gente não pode pensar em gestão e gerenciamento de crise somente para empresas privadas, porque tem lucro. Não. Uma organização pública também precisa ter. Então, como que fica a questão do Ministério da Agricultura nesse momento? Como que fica o posicionamento da Polícia Federal, da Anvisa? E por aí vai, né? Nós temos uma reputação. O que você trabalha? Para prevenir e preservar uma reputação. É, falando exatamente da Operação Carne Fraca, o que lição você, como uma gestora dessa área e também como jornalista especialista em gerenciamento de crise, que lição que dá para a gente tirar e o que você pode, por exemplo, dizer em termos de administração dessa crise? Em termos, assim, estou na frente dessa ou de outra crise. Primeiro de tudo, o que você está fazendo para conter a crise? A crise é iminente. Ela está acontecendo. As empresas estão colocando, não fizemos nada, temos nossa qualidade, temos nossa eficiência de operação. Todas elas estão falando isso. A questão agora é o que você vai fazer daqui para frente, né? Existe uma problemática, como eu vou conquistar a sua confiança? Algum processo vai ser mudado? Então, para garantir a segurança do consumidor, vamos implantar auditorias mais severas para garantir mais qualidade? Então, o que você está fazendo? O que você vai fazer para conter a crise? Esse é um dos grandes segredos. Você tem que dar resposta para o seu público. Agora, pelo que você está observando, pelas notícias que saíram durante a semana, você acha que o governo brasileiro agiu corretamente? Você acha que as empresas soltaram várias notas na imprensa, na televisão, nos jornais? O governo brasileiro também, logo no... Eu me lembro, no final de semana passado, o presidente Michel Temer foi a uma churrascaria no domingo para validar que a carne brasileira era de boa qualidade. Essa semana também ele disse que era um foco muito pequeno de frigoríficos. No Brasil todo, há milhares de frigoríficos e foi um percentual muito baixo, afetado pela crise. Quer dizer, foram algumas das nuances da semana. Dentro dessas nuances, você acha que o governo agiu corretamente, as empresas também no sentido da explicação ou realmente há ainda uma desconfiança, como você disse, generalizada? Ainda há uma desconfiança generalizada. Eu vejo que todo mundo essa semana, ou posso falar a maioria das pessoas, elas ficaram cautelosas ao comprar carne. Agora você se pergunta, que é essa a grande resposta, como eu vou comprar carne? O que eu tenho que observar? Bom, se eu tenho que observar, eu tenho que saber agora como comprar carne, porque, claro, há empresas que querem ganhar além do lucro e tem empresas muito sérias, isso eu acredito. Bom, as empresas sérias, como eu falei, como o governo federal deve colocar, o que nós vamos fazer, porque se eu ficar somente no discurso, nossa carne é muito boa, ela é de ótima qualidade, países parceiros, compradores, não se assustem. O que está sendo feito na prática não pode somente ficar no discurso, medidas precisam ser feitas para que mude uma percepção, porque somente no discurso não muda muita coisa. Houve, inclusive, num determinado momento, informações, por exemplo, notícias dando conta, e aí é uma coisa que entra num cenário perigoso, eu vou dar aqui a notícia do seguinte, consumo de carne, que essa carne da operação, aí carne fraca, poderia levar, né, essa carne estragada, vamos dizer, o desenvolvimento de câncer, entre outras informações. Por que que eles falaram do risco de câncer? Por causa da utilização do ácido ascórbico, como um conservante da carne, né? E aí, e aí houve também a contrapartida, olha, esse negócio de conservante na carne sempre existiu, e o risco de câncer, se ele tivesse que existir, as pessoas já teriam esse desenvolvimento, quer dizer, mas agora que se trouxe essa informação, ou seja, misturou-se informação de credibilidade com boatos, né, o que, sem dúvida nenhuma, trouxe aí um fator muito maior de problemas pra essa relação empresas e governo federal e consumidor, né? Nesse momento, o que que as empresas devem fazer? Porque, apesar dessas notas aí, como eu disse, terem sido divulgadas na imprensa, elas ficam meio que perdidas nesse emaranhado de informações, não é isso? Vejo que a sua observação, ela é ótima, né? Eu até tinha colocado aqui entre as coisas que eu iria falar. Tem muita informação errada circulando, só que eu concordo contigo. No meio de tanta coisa acontecendo, o que é certo, o que é errado. Exatamente. Nós, como jornalistas, claro que nós vamos lá, vamos apurar a informação, vamos checar se está correto ou não, mas o leitor, né, vamos pensar em ter um, o leitor, o ouvinte, o telespectador, ele não tem essa função. Nós, como jornalistas, nós temos, mas ele não tem. E aí, o que que ele faz? Pega uma informação e pega aquilo como verdade. Então, assim, devo parar de comer carne? Não, devo apurar. Agora, o que que as empresas junto com o governo poderia fazer? Vamos explicar, vamos criar, vamos fazer, por exemplo, uma parceria com hospitais pra falar quais são os efeitos de uma carne assim. Porque o que eu li, o que eu li, eu me informei, também não sou especialista no assunto, não sou engenheira de alimentos, não sou médica, mas o que eu li que causava, poderia causar uma forte diarreia. Mas quando eu falo pra você, trata da nossa família, Renato, a gente não quer nem que cause só a diarreia, não sei, né? Não quer isso. Então, o que que deve fazer? Informação. É o que eu falo. Comunicação é contar. Qual a melhor medida de comunicação? Eu conto, pego nomes, fontes relevantes pra ser meu porta-voz, pra contar pra população, acalmar essa população. Não somente no caso da carne, mas nós tivemos a crise do leite, né? Já passamos pela crise do leite, já passamos por outras crises mais ou menos semelhantes, porque a carne foi super novidade pra nós. Então, tivemos a do frango também, um tempo atrás. Um tempo atrás. Então, que aí a gente fica mais o que acreditar ou não acreditar. Como que você vai conter isso? Informando. Vamos criar um portal com informações corretas, relevantes. Só que nesse momento não dá mais pra ficar falando eu tô certo ou tô errado. Nesse momento não dá mais. Patrícia, pela sua experiência, assim, inclusive em outros casos, né? Você tem algum caso pra contar pra nós onde houve uma situação como essa, um escândalo, uma situação mal gerenciada, vamos dizer assim, e que em seguida você precisou agir com essa, vamos dizer, com rapidez pra levar a público as informações que realmente eram necessárias? Eu não vou citar casos de nomes de empresa, porque eu tenho um termo de confidencialidade. Mas eu vou contar um caso que foi um pouco complicado na administração, administrei pessoalmente, levou-se até o falecimento de uma pessoa. Então, como que você faz? Você não pode acusar a pessoa. Quem errou? Foi a pessoa que cometeu algo errado e faleceu. Só que a pessoa não tá aqui pra se defender. Então, como você faz? Como eu falo, comunicação é contar. Então, eu mantenho os jornalistas, o público interno, sindicatos, associações informados à medida que novos fatos vão acontecendo. de forma transparente, sem economizar esforços, sem economizar informação, porque quando você esconde informação, eu crio fantasia. Eu estudo psicanálise. Você cria fantasia na cabeça do ser humano. Então, você fica criando informações. Por quê? Não foi contado corretamente. Então, a gente desenvolveu uma estratégia que, a cada uma hora, nós íamos dando informações novas. E se não tivesse, iríamos contar que não temos informações novas. Porque isso eu não abro. No final das contas, como que nós revertemos isso? Os jornalistas, não é que eles ficaram do nosso lado, eles passaram a ser parceiros. Porque nós viramos porta-vozes oficial, porta-vozes oficiais da crise. Entre ouvir a empresa e ouvir um ou outro, o que você prefere? Você como jornalista, Renato? A fonte oficial. Sem dúvida. Então, essa é uma grande questão. Não se esconder, não negar. O fato? Houve, sim. Então, porque eu vejo que a partir do momento que uma crise acontece, independente que você esteja certo ou errado, você está envolvido na crise. Bom, até aproveitando esse gancho, né, Patrícia? E aí eu falei da Polícia Federal também, e a Polícia Federal, aí houve uma série de questionamentos a respeito do posicionamento da Polícia Federal. E vamos supor, você, como jornalista, está gerenciando uma crise desse porte, dessa magnitude, e tem esse viés da Polícia Federal, que segundo, por exemplo, muitas vezes o Michel Temer, presidente da República, disse, olha, me pegaram de surpresa, a Polícia Federal acabou se excedendo em algumas situações, e a gente sabe que a Polícia Federal está atrelada ao governo federal. Quer dizer, é um negócio intrincado ali, do ponto de vista de relacionamento, porque existe uma disputa, inclusive, interna, né, o que gera também um outro questionamento é o seguinte, surgiram notícias de que alguns partidos ganhavam dinheiro com essa operação, alguns partidos porque os próprios deputados, senadores, parlamentares, de uma forma geral, indicavam secretários para os secretários indicarem os fiscais, e os fiscais é que faziam esse acordo com as empresas. Quer dizer, é uma coisa, é um quebra-cabeça aí bastante razoável para a gente montar, né? Então, eu faço a seguinte pergunta para você, Patrícia, você tendo dentro do próprio governo, quer dizer, um país que está na situação que a gente está, uma crise violenta, entra uma crise dessa que certamente ajuda a aprofundar a crise econômica que nós vivemos. Como lidar com tantas, com tantas diferenças dentro de um mesmo contexto? É, eu, eu, isso é uma lambança, né? Tudo que você falou bonito aí é uma lambança, né? Hoje, vejo que a gente tem que primeiro partir do princípio, né, do que é o correto. Fiscal, né, a gente tem que, vamos, não podemos perder a noção da realidade, né? Então, um indica o outro, essas questões políticas, um indica o outro, são questões políticas. Mas o que a gente não pode esquecer, nós temos aí a ética envolvida. Fiscal, receber, né, receber vantagens, favores, propinas, para tirar a data de validade, para, enfim, receber carne adulterada, falsificada, etc. Isso é crime, não vamos perder a noção da realidade, né? Isso é um crime. Por quê? Se eu falsificar um papel com a sua assinatura, eu não estou cometendo um crime. Sem dúvida, claro. Se eu falsificar um alimento, adulterar um alimento, não é um crime? Agora, a empresa, no caso o governo, ele, quando ele tem que se posicionar perante a opinião pública, ele pode dizer que isso é um crime? Ele pode dizer que, por exemplo, como houve aí alguns comentários de gente do próprio governo, de que houve aí um atropelamento por conta da Polícia Federal, um excesso por conta da Polícia Federal? Então, eu não vejo se foi um excesso. O próprio assunto, ele tem polêmica. Então, eu fiz essa observação num outro... A crise da carne, fiz um comparativo num outro espaço que eu estava, a crise da carne é muito grande, muito parecida com a crise que teve em Minas, lá das barragens. As pessoas falaram assim, nossa, Patrícia, não dá para comparar. Não! É assim, é mais ou menos igual, as proporções que são diferentes. Mas, como eu falo, é crise de confiança fiscal que acabou passando. E o que eu vejo, como você controla tudo isso? A gente tem que ter fiscalizações mais fortes para que isso não venha a acontecer. Falei da questão do que aconteceu em Minas, que tem, inclusive, pouco tempo, que muita coisa ainda não foi resolvida. Sem dúvida, até hoje ainda não foi. As suas minas não foram atendidas ainda, a barra de Mariana, né? Exatamente. E o caso é sério, ele tem proporção. A crise do leite, nós já passamos por duas, três crises do leite, e de vez em quando vem de novo à tona, é seríssimo. Agora, eu vejo, por exemplo, vou te fazer essa pergunta do ponto de vista agora técnico. O presidente Michel Temer, vamos dizer, ele é o gestor maior da situação, porque ele é o presidente da República e é onde a coisa pega. O que aí, passando para os gestores menores, vamos dizer, seja um ministro, seja um secretário de Estado e tal, como que esses gestores, por exemplo, como eu falei na questão, Michel Temer, no dia seguinte, ele foi numa churrascaria e tal. Primeira pergunta, você acha que ele agiu corretamente ao ir numa churrascaria, lá para comprovar que a carne brasileira é de boa qualidade? E aí, a pergunta que eu faço, qual é o posicionamento dos gestores nestes momentos de crise? Então, vamos pensar, vamos pensar, se eu fosse presidente, tá? Então, com cabeça de gestora, vamos com cabeça de gestora. Você seria presidente ou presidenta? Uma menininha, uma mocinha. Então, vamos lá, o que eu faria? Primeira coisa, assim, valeria a pena convidar para uma churrascaria? Sim, eu acho que vale a pena. A churrascaria é o nosso retrato mundialmente falando, a nossa carne mundialmente falada, tem uma grande reputação. Mas, como falo, além disso, quais são as medidas que serão feitas para que medidas sejam tomadas, que a fiscalização seja cumprida? O que o governo federal fará para que isso não venha a acontecer de novo? Essa é a grande resposta de um gerenciamento de crise, tá? Mesmo na comunicação do governo. Quanto governo, o que o governo fará para não deixar essa crise ganhar proporções maiores do que ela já está e como conter? Uma delas, sim, é fazer um jogo mais pesado na fiscalização, afastar fiscais que não estejam trabalhando corretamente. Eu devo essa resposta para a população, para o público. Isso é comunicação, isso é gerenciar uma crise. O que eu estou fazendo para conter a crise e não deixar que ela aconteça novamente? E não ficar só no discurso, né? Não, você fala assim, vou levar você numa churrascaria. Renato, tá, e o que vai mudar? Porque amanhã eu vou sair daqui da churrascaria, eu vou comprar carne para a minha família. Sem dúvida. Para o fim de semana no domingo. Eu faço um churrasco ou faço uma peixada? Entende? Então, e essa é uma resposta muito efetiva que precisa ser dada. É, inclusive, como eu disse, inclusive das redes sociais, né? Uma brincadeira que tomou conta muito das redes sociais foi o fato das carnes terem papelão, né? E aí o pessoal soltava aquelas imagens de papelão escrito picanha, não sei o quê, não sei o quê. E é o churrasco lá com o espeto que era... O que isso acaba, de alguma forma, denegrindo, sem dúvida nenhuma, a imagem das empresas. Mas isso porque, como você acabou de dizer, né, Patrícia? Às vezes a crise não é bem administrada. Agora, uma pergunta que eu te faço também é a seguinte, uma crise, ela pode ser revertida no sentido de trazer melhorias para as empresas que estão envolvidas? Sim, sem dúvida. Eu vejo que a crise, ela tem dois caminhos. Ou ela é uma ameaça, ou ela é uma oportunidade. Vai depender de como você vai gerenciá-la. Se você se torna uma oportunidade, como assim? Então, assim, existe um problema e eu vou gerenciar da melhor forma. Eu te peço desculpas, Renato, por ter causado esse transtorno todo para você e para a sua família, mas a nossa empresa está fazendo isso, isso, isso e isso, para que isso não venha a acontecer de novo. E mesmo que falem, mas eu não fiz nada. Mas o nome da sua empresa está envolvido no escândalo. Então, se não fez nada, como eu acredito, sim, que muitos frigoríficos trabalham de forma legalizada, de forma correta. Então, mas o setor está envolvido. Então, como que eu vou fazer para que isso não venha a acontecer? Como que eu vou recuperar a sua confiança novamente? Essa é a grande questão. Eu estou repetindo isso porque eu não vi ninguém fazendo. Ninguém me respondeu. Eu devo essa... Eu devo essa... Eu mereço essa resposta. Sem dúvida. Não é? Eu, quanto consumidora, eu mereço essa resposta. O que as empresas estão fazendo para conter a crise, para que não venha a acontecer de novo? Aliás, aproveitando que você falou no consumidor, no cliente, de uma maneira geral, ele também pode ajudar na solução, no gerenciamento dessa crise? De alguma forma, ele tem alguma participação também nesse gerenciamento? Eu vejo que hoje, cada vez mais, o consumidor, o cliente, ele possui voz. Então, as redes sociais aí é um espaço riquíssimo para quê? Para cobrar medidas. Quando todas as pessoas estão falando do mesmo assunto e elas não esquecem do mesmo assunto, porque tem um momento que se discute o mesmo assunto, depois ele vai embora. Quando se cobra efetivamente, medidas são tomadas. Tem um belo exemplo? As manifestações de 2013, junho de 2013, tinham aumentado as passagens e depois toda a força e a mobilização das redes sociais fez com que voltasse, foi a primeira vez que isso tinha acontecido, por conta da união e da força das redes sociais. O Brasil parou por 20 centavos, mas não foi somente por 20 centavos, é mostrar que a população, o cliente, ele possui poder. Só que a gente tem que usar esse poder de uma forma correta. E agora é um ótimo momento, porque eu cobro medidas. Cobro medidas das empresas, cobro medidas do governo, cobro medidas dos órgãos regulamentadores. Agora, Patrícia, como eu disse agora há pouco, tem aquelas piadinhas e às vezes tem a questão, por exemplo, dos conservantes, como eu também falei, os conservantes às vezes as pessoas, ah, olha, agora causar câncer, quer dizer, não é que agora causa câncer, o conservante pode causar câncer já há muito tempo, depende muito aí da questão, da ligação da pessoa, do organismo da pessoa com esse determinado produto. E aí, é um momento em que essas coisas todas afloram, né, com uma, vamos dizer, uma expressividade enorme. Como gerenciar esses ruídos? Quer dizer, como que as empresas devem fazer para não cair, às vezes, em algumas armadilhas até criadas, sabe-se lá por quê, porque aí isso surge, a gente também não sabe de onde que vem, muitas vezes, algumas piadinhas, algumas coisas que não colaboram, vamos dizer, para apagar aquele incêndio. Esses ruídos da comunicação, como é que a gente lida com isso? Monitoramento, monitoramento das redes sociais, monitoramento das mídias. E quando a gente fala de redes sociais, que na verdade são mídias sociais, a gente tem que pensar em algo muito maior. Por exemplo, o WhatsApp é uma grande mídia, tá? Então, monitorar tudo isso para que seja feita uma análise quantitativa e uma análise qualitativa. Então, é importante o papel do profissional que está lidando com isso. E o que também temos que contemplar, o que está saindo na mídia. Porque hoje o que sai na mídia, ela tem uma repercussão nas mídias sociais. Tudo fica numa convergência, tudo se cruza. Bom, monitoramento. Outro momento, ter respostas rápidas. Eu gosto de montar uma pergunta, respostas de acordo com cada pergunta. E eu vou respondendo com validação, com coerência, com apuração, que é o que nós trabalhamos muito no jornalismo. Todo tipo de pergunta, só te cortando, todo tipo de pergunta deve ser respondida, mesmo aquelas que você percebe que há um certo sarcasmo ali e tal. Você acha que toda deve ser respondida? Vejo que todas, é uma grande equipe. No caso, é uma grande equipe que tem que estar trabalhando. Mas, como que você, se você fala mal de mim e eu não falo nada, eu te dei espaço para você continuar falando. Quando eu te falo assim, Renato, no que posso te ajudar? Essa informação que você está passando, ela não procede. Aconteceu isso, isso e isso. Ou, Renato, dependendo da proporção, gostaria de te convidar para você visitar a nossa fábrica e você conhecer toda a nossa operação. É uma estratégia, por que não? Sem dúvida. É uma estratégia? Usar vídeos. Mas vídeos, porque muitas vezes eu não posso convidar tantos Renatos para ir na minha fábrica. Mas eu posso fazer vídeos mostrando a minha operação. Eu posso montar um portal único da crise, falando de todas essas perguntas, dúvidas que nós temos. Por que não colocar no mesmo espaço, no mesmo canal? E aí, com isso, eu posso, na minha, responder todas as perguntas e eu posso, incluindo, colocar um texto referente a esse assunto. Que eu mesmo desenvolvi um texto, não com interesses comerciais, mais informativos, com validações de médicos, de pesquisadores, né? A universidade está aberta para isso, eu tenho certeza, para trazer esse esclarecimento e contribuir com esse tipo de conteúdo. Por que não usar esses tipos de estratégias? Agora, Patrícia, eu fico me perguntando aqui o seguinte, é claro que a gente fala bastante em rede social, é o veículo do momento, onde as pessoas trocam ideias, fazem críticas, dão sugestões. Agora, a rede social é o único caminho ou você acredita que, por exemplo, ainda haja abertura para se fazer, às vezes, um trabalho de pesquisa via telemarketing, algum tipo de pesquisa também pessoal, como é que você vê outras possibilidades de contato com consumidores, clientes e cidadãos de uma forma geral? Então, a gente, nós só falamos, você falou que é verdade, as redes sociais, é a mídia da vez, né? E daqui a pouco, se não tiver mais, vão vir outras redes sociais que sejam fortes, né? Não acho que é um caminho, é um caminho que não tem volta. Mas a gente tem que contemplar isso, tá? Dentro da nossa estratégia de comunicação. Redes sociais é o que gera mais curiosidade, né? Então, nós temos que contemplar a mídia tradicional. Jornalistas precisam de informações diariamente para fazer suas matérias. Então, por que não as informações não sejam corretas? E com credibilidade. Com credibilidade. Acima de tudo. E eu falo assim, pode perceber, numa situação de crise, se não aparece um porta-voz correto, o próprio jornalista tem que entregar sua matéria. O que que acontece? Começam a ouvir outros porta-vozes, né? Alguns oportunistas. Para ocupar esse espaço. Para ocupar esse espaço. O jornalista, ele precisa fazer sua matéria, né? Diariamente. Então, por que não fornecer fontes confiáveis, tá? Então, a gente está falando da mídia tradicional, né? Então, a gente está falando de rádio, televisão, revista, jornal, etc. A gente também tem que falar que precisa dar informação para o público interno. Eu falo que um público, um funcionário, ele tem a capacidade de multiplicar uma informação para pelo menos cinco pessoas. Isso é comprovado que eu estou te contando. É comprovado. Então, vamos supor que esse funcionário ainda seja uma pessoa tímida. Mas ele fala para o pai, para a mãe, para a irmã, né? Ou para o irmão, ou para a avó, aonde ele trabalha. E essas cinco também vão, provavelmente, alastrar o negócio. Exatamente. Então, o que eu falo? A cada um funcionário, ele fala pelo menos para cinco. É comprovado. Pelo menos. Então, vamos pensar. Fazer uma matemática rápida. Mas tem gente que alasta para uns 50 na primeira. Exato. Então, pelo menos isso. Dependente da força do comunicador, né? É verdade. Então, se você pensa que uma empresa possui mil funcionários, daí já são cinco mil. Tá. Correto? Então, a gente tem que pensar que funcionário é uma mídia. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, de um passou para cinco. Outra situação. Comunidade. Todas as pessoas que estão em torno de uma fábrica, de uma... Às vezes, ela nem consome. Mas a gente tem que dar satisfação. Sindicato, como eu já falei. Associação. Acionistas. Quanto se teve de perda nessa uma semana de queda de bolsa? É. Então, tem que dar satisfação para os acionistas. Por quê? Na hora que ele começa a sentir sinal de problema, ele fala assim, peraí, eu vou tirar meu dinheiro daqui. Porque é o efeito dominó, né, Patrícia? Exato. Mexe aqui, mexe ali, mexe na comunidade, mexe na confiança, na credibilidade, no dinheiro. Quer dizer, um monte de coisa, né? Exato. Então, eu tenho que falar com supermercadista, varedista, o distribuidor. É muita gente para falar. Então, a gente tem que pensar na gestão e no gerenciamento de crise de acordo com cada público. Você falou assim, no supermercado é um espaço? É. O açougueiro deve estar sendo o que mais está difundindo informação. Porque chega para lá e fala assim, essa carne é de procedência, qual a origem dele? Ele virou um porta-voz ali. Aliás, teve um amigo meu que falou um negócio muito importante, ele falou assim, se você tem um açougueiro de confiança agora, ele vale muito, viu, Renato? Porque o açougueiro de confiança, ele, aquela pessoa realmente que conhece sua família e tal, ele não vai te vender, né? É, é uma coisa que você tiver um médico, um advogado. Um mecânico. Um mecânico. Exatamente. Você vê a importância dessa ligação de confiança, como você disse no início aqui do bate-papo, né, Patrícia? Exatamente. Então, quantas pessoas eu tenho que comunicar? Cada uma dessas pessoas é uma mídia. É muito além do que redes sociais. Agora, Patrícia, inclusive a gente está... A gente tem que estar falando do mercado internacional, né? Já que a gente está quase aqui, nós temos mais um tempinho ainda para fechar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber um pouquinho sobre você. Quer dizer, você é uma jornalista que trabalha em gerenciamento de crise, o que não é muito comum no mercado jornalístico e tal. Fala um pouquinho da sua experiência, como é que você entrou nesse mercado de gerenciamento de crise? Eu tenho um perfil, primeiro vou falar do meu perfil, né? Eu tenho um perfil que, assim, eu não discuto problema, eu discuto solução. Então, já é uma coisa minha, o meu perfil, eu não discuto problema, eu discuto solução. E eu, desde criança, né, assim, senão vai virar abuso, né? Não, não é, assim, desde a minha... Finalzinho ali da infância, estou falando nove, dez anos, adolescência, ou era a administradora das crises, não continuo sendo, da família, né? Continuo sendo. Então, qualquer problema... Então, já vem de berço, já. Qualquer problema, manda a Patrícia, a Patrícia resolve, a Patrícia... Não, vai, vai, vai que lá vai para a Patrícia. Precisa ter um problema no banco, manda lá para a Patrícia. Então, manda para a Patrícia, né? Pode, precisa só conhecer a Patrícia também para... Não, é soltar problema, daqui a pouco, assim, não tinha mais braço. Mas, enfim, e aí você percebe uma questão de habilidade, né? Você tem a questão da... Numa crise, você precisa muito de negociação, você precisa muito de envolver as pessoas, você precisa cativar as pessoas, você precisa abraçar as pessoas. Então, são várias vertentes. E aí eu fui fazer jornalismo, né? Trabalhei em jornais, né? Eu gostava muito dessa parte de reportagem. Enfim, no final eu fui me especializando em comunicação corporativa, onde fiz pós-graduação. Eu fiz o mestrado. E aí eu fiz o mestrado gestão e gerenciamento de crise na sociedade do risco. Ele está disponível, ele está gratuito para quem quiser baixar, né? Porque conhecimento a gente não pode ficar para a gente, tem que dividir. Quando eu percebi que existia aí uma falha, não é uma falha, uma falta no mercado sobre... Porque na minha pesquisa, eu contemplava as mídias tradicionais e as redes sociais, né? Foi a primeira pesquisa também. A gente tem orgulho do trabalho que a gente faz, né? Foi a primeira pesquisa que contemplava isso no Brasil. E aí eu vi que faltava livro, porque eu encontrei somente dois artigos no mundo. Com isso, eu fui, escrevi o livro, caiu na rede agora, gestão e gerenciamento de crise nas redes sociais. É isso aí, o livro que está aqui, né? Olha só, caiu na rede e agora, gerenciamento de crise social, de gerenciamento de crise nas redes sociais, né? O livro aqui da Patrícia. E que está à venda onde, Patrícia? O livro está em todas as livrarias? Todas as livrarias, na Saraiva, Cultura, Finac, na internet. Pode comprar também direto na editora Évora, que é a minha editora. Estamos já trabalhando, como você colocou, em breve, a segunda edição, com mais cases. Então, é um livro totalmente prático para o pequeno, médio e grande administrador, porque a ideia é mesmo que as pessoas passem a pensar em riscos, que elas administrem uma crise. Porque crise não é somente para a empresa, uma pessoa também pode ter uma crise nas redes sociais. Sem dúvida, sem dúvida, cada vez mais, inclusive. Bom, então está aqui o livro da Patrícia, caiu na rede e agora um livro fundamental para os dias atuais com as redes sociais que nós temos. Aproveito para agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos. Ajudou muito a gente a entender também esse momento que a gente está vivendo aqui, Patrícia. E conto com novas participações suas aqui no Radar Paulista. Eu que agradeço o convite, né? Eu que agradeço as meninas que fizeram esse trabalho, acreditam no trabalho, de disseminar aí os riscos, as crises, a Alexia, a Luciana. E o que eu puder ajudar aí, vocês podem entrar em contato comigo, tanto pelas redes sociais, porque se eu puder ajudar, estamos aí. Qual que é? Patrícia Teixeira? Exatamente como está no livro, você me acha no Facebook, então, como... Exatamente, porque nós imitamos uma tela de iPad do Facebook, então, Patrícia B. Teixeira, pode mandar lá uma mensagem. Podemos ser amigos para sempre também, né? Porque isso que é importante. Sem dúvida nenhuma, Patrícia. Bom, até a próxima, agradeço o sucesso para você. A gente está indo embora. Radar Paulista, que é uma realização, o Jornal Radar contou com os apoios de Reserva Cultural, mais o Espaço e Lazer, a Telecomunicação. Aqui na BCC tivemos o apoio técnico do Márcio Cobal e da Luciana. Na Trianon, temos na Técnico Benê, na mesa de som, o Juca Felizmino. Também o Neildo e o Cléo Rodrigues, produção e direção Renato Albuquerque. Aqui também o nosso chefe, o Bernardo Carvalho. A gente volta na semana que vem com mais uma edição do Radar Paulista na TV, na sexta-feira. Até lá, bom final de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho